Primeiramente, gostaria de agradecer a Vivi pelo convite. É sempre um prazer imenso palestrar nos eventos do e-commerce Brasil. Para quem ainda não conhece a EBIT, a EBIT é uma empresa que já tem mais de 15 anos de mercado. Durante todos esses anos, a gente monitorou o comércio eletrônico, desde o surgimento do e-commerce no Brasil. E hoje, a gente já coletou mais de 2 milhões de pesquisas. E o nosso objetivo principal, eu acho que é dar um norte para o mercado de comércio eletrônico, certificar as lojas e qualificar quem faz um serviço diferenciado através das medalhas do EBIT. E eu acho que, de certa forma, ajudar o mercado também a se desenvolver. A gente avalia tanto o lado positivo quanto o lado negativo, avalia os dados do mercado. E com isso, a gente espera que o mercado possa ter subsídios e ter informações para conseguir se desenvolver. A EBIT foi adquirida pelo grupo Buscapé em 2007. E desde esse período, a gente vem ajudando as lojas que fazem parte do Buscapé a ter uma boa qualificação, a ter a certificação, a ter a medalha do EBIT. Então, só explicando bem rapidamente como funciona o nosso processo, a gente divide basicamente em três fases de coleta de dados. A primeira que a gente coleta o ato da compra, então, quando o consumidor finalizou uma determinada compra, a gente coleta qual foi a percepção desse consumidor no momento da compra. Num segundo momento, a gente coleta o pós-venda, então, de acordo com o prazo prometido pela loja, a gente coleta, na sequência, qual foi a avaliação do consumidor em relação a essa entrega, como é que foi a percepção dele do pós-venda da loja, e depois a gente ainda avalia o produto comprado pelo consumidor. E isso é disponibilizado através das medalhas do EBIT nas lojas de comércio eletrônico, e também fica disponível também para o consumidor depois consultar e tomar uma decisão no momento de compra. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de mercado, mas antes de falar especificamente do mercado de e-commerce, eu queria trazer alguns dados aqui, gerais, da economia do Brasil, até para a gente se situar e todo mundo ficar dentro da mesma página. Se a gente analisar o dado de 2015, crescimento real do PIB, menos 3,6%. Se a gente analisar os últimos anos, é um percentual de crescimento negativo e muito ruim para o país. Serviços caiu 5,5%. Vendas no varejo restrito, que é o que a gente compara com o mercado de comércio eletrônico, que exclui combustíveis, automóveis e materiais de construção. Teve uma queda de 4% no Brasil. A previsão para o ano que vem é ainda de queda de 3%. A gente teve produção industrial menos 7,5%. E inflação. O índice IPCA, a gente registrou 10,67% em 2015. E a expectativa para 2016 estava em 6,4%, mas a mídia já tem divulgado agora, inclusive, percentuais próximos de 7%. Então, acho que o Brasil como um todo e vocês que fazem parte desse mercado de comércio eletrônico vão ter que se desdobrar, aquilo que a Vivi comentou agora. A gente tem que tentar fazer a diferença para que o mercado continue crescendo, o mercado de comércio eletrônico continue se desenvolvendo. Aí, falando um pouquinho sobre como foi o ano do e-commerce em 2015, a gente teve, a gente pode, eu estou começando aqui pelo resumo, então, como que a gente pode resumir o ano de 2015 para o comércio eletrônico? A gente teve um pequeno crescimento no volume de pedidos, então o mercado cresceu cerca de 3% no número de transações no comércio eletrônico. O ticket médio, ele aumentou muito em 2015, aí eu até deixei destacado quais foram os principais fatores que levaram a esse aumento do ticket médio. Aumento de preços, então, assim como eu mostrei agora o IPCA para o Brasil, ele cresceu 10,67%, no e-commerce vocês vão ver também que os preços também cresceram. Por mais que o e-commerce tentou segurar esse aumento de preços, até o final de dezembro a gente acabou registrando um crescimento muito alto dos preços na internet também. Diminuição do percentual de frete grátis. Hoje, quando a gente divulga o número de ticket médio, a gente soma o valor do frete pago, então, consequentemente, se o mercado tem pagado menos frete, a gente vai ter um aumento também do ticket médio. Mudança no perfil de consumidores, a classe C perdeu muito poder de compra nesse ano de 2015, e a classe AB acabou comprando mais nesse ano, o que, consequentemente, ajuda a puxar também o ticket médio, uma vez que a classe AB compra produtos de valores mais elevados. E um crescimento de algumas categorias que possuem valor mais alto, como, por exemplo, eletrodoméstico, telefonia, então, isso também ajuda a puxar o ticket médio. Ou seja, com um crescimento de cerca de 3%, um aumento do ticket médio, que foi em torno de 12%, a gente fechou 2015 com um crescimento no e-commerce de 15,3%. Crescimento nominal, não descontando a inflação. Agora, a gente analisando um pouquinho do cenário de cada um desses pontos que eu destaquei, pedidos, a gente cresceu 1% no primeiro trimestre, 4% no segundo trimestre, a gente teve uma queda no terceiro trimestre, acho que é um ato inédito aqui no Brasil, o e-commerce sempre cresce, a gente teve um terceiro trimestre aqui que registrou queda no volume de vendas do comércio eletrônico. E um último trimestre muito bom, até por conta de Natal, de Black Friday, que foi muito bom também, a gente registrou um crescimento de 8% no comparativo de 2015 com 2014. Então, no ano, a gente fechou em 106,5 milhões de pedidos, com um crescimento de 3%. Analisando, então, o ticket médio, como eu comentei, cresceu muito ao longo do ano de 2015, ficou sempre na casa, com exceção do último trimestre, ficou sempre na casa de acima de 10%, então, no primeiro trimestre, crescimento de 14% do ticket médio, no segundo trimestre, 12%, terceiro, 15%, e no último trimestre do ano, o crescimento de 8% do ticket médio. Então, o que deu uma variação de 2015 versus 2014, de 12%. A gente tem uma parceria com o pessoal da FIP, onde a gente monitora os preços do comércio eletrônico. Aqui, independentemente se o produto foi vendido ou não. Então, são os preços anunciados dos produtos no Buscapé, então, a gente passa uma base de mais de 5 milhões de produtos para o pessoal da FIP. Eles fazem toda a tabulação desses dados e, com isso, a gente monitora, desde 2012, qual a variação dos preços dos produtos na internet. Lembrando que aqui, pela metodologia da FIP, assim como eles fazem para automóveis, para outros mercados que eles monitoram, a gente não compara produto semelhante. Então, o iPhone 6S, ele não é comparado ao iPhone 6. A gente só compara produto exatamente igual. Então, por isso, como o mercado de e-commerce é muito dinâmico, ele tem muito informático, ele tem muito eletrodoméstico, tem muita telefonia, principalmente, a tendência dos preços é ser mais baixo. Por quê? Porque o produto lançou, mês seguinte lança novamente um outro produto, aquele anterior, a tendência é ele cair de preço. mesmo assim, o mercado de e-commerce, a gente só tinha registrado uma única alta no comparativo anual, que foi lá no Black Friday de novembro de 2013, e agora, esse ano de 2015, a partir de abril, foram aumentos de preços praticamente todos os meses. A gente chegou a registrar agora, em dezembro, aumento de 9,24 nos preços dos produtos na internet. E aí, no comparativo mês contra mês, então, março contra fevereiro, fevereiro contra janeiro, a gente teve uma variação acumulada do ano de 8,94, então, os preços na internet praticamente seguiram a inflação, como eu comentei anteriormente, a inflação cresceu 10,67, e os preços dos produtos na internet cresceram 8,94. Então, a gente pode até notar que teve alguns meses que o mercado tentou ainda, principalmente aqui no primeiro semestre, segurar os preços no comércio eletrônico, mas não teve jeito. No acumulado do ano, a gente fechou em quase 9% de aumento de preços na internet. Aí, quais foram as categorias que mais variaram o preço? Eletrodoméstico cresceu em torno de 11,63%, informática 13,44%, cosmético e perfumaria cresceu 12,23%, aqui a gente tem muito impacto do dólar também, casa e decoração cresceu 15,67%, brinquedos e games 10,47%, então, os preços na maioria das categorias, com exceção de telefonia e moda e acessório, a maioria das categorias, a gente teve aumento de preços no ano de 2015. Aí, falando um pouquinho de categoria, esse ano de 2015, a gente registrou uma queda no volume de vendas do setor de moda, até porque no momento de maior instabilidade econômica, no momento de crise, as pessoas tendem a comprar um volume menor de vestuário, de roupas, até teve uma reportagem ontem no Jornal da Globo, que destacou que o mercado de costureiras está crescendo bastante agora, porque as pessoas acabam reformando as roupas e deixam de comprar. Então, esse mercado de moda e acessório, ele sofreu um pouco no ano de 2015, mas ele ainda é líder no mercado com 14% de participação das vendas. Seguido muito próximo de eletrodoméstico, que aqui está com 14, mas é 13,8, 13,7, o número está arredondado. Cosmético e perfumaria e saúde, que em 2014 foi em torno de 12%, desculpa, em 2014 foi em torno de 15%, agora reduziu para 10%. Eletrodoméstico cresceu bastante, assim como casa e decoração, até porque as pessoas têm ficado mais em casa, então acabam investindo mais no seu ambiente domiciliar, então a tendência de eletrodoméstico e casa e decoração crescer é sempre alta. E telefonia celular, que foi a venda de smartphone, foi o que ditou muito o ritmo do mercado no ano de 2015. Então aqui, só falando um pouquinho de volume, eletrodoméstico em 2014 vendeu 7,8 bilhões, contra 9,9 bilhões em 2015, um crescimento de 27%. Como eu comentei, venda de smartphone foi extremamente alta, a gente teve um crescimento de 45,5% no comparativo de 2014 com 2015, então ainda é um bem muito desejado pelos brasileiros, os smartphones, então a gente registrou esse aumento de vendas na internet, para essa categoria. Casa e decoração cresceu 34%, acessórios automotivos, assim como eu comentei que as pessoas ficam mais em casa, elas acabam também não trocando de carro, então elas acabam reformando, a gente viu que aumentou muito, por exemplo, em 2015 a venda de pneus, uma coisa que a gente, acho que há alguns anos atrás, nem imaginaria que vendia pela internet, e acabou vendendo bem agora no ano de 2015. Então teve um aumento de 71% na venda de acessórios automotivos. Aqui a briga das categorias, moda e acessório no primeiro semestre, moda e acessório é isso, no primeiro semestre foi praticamente o líder de vendas, caiu para a segunda posição no segundo semestre, mas aquilo que eu comentei, ainda é líder do mercado no ano de 2015. Telefonia celular ficou geralmente em segundo, e chegou a ser primeira posição no volume de vendas. E eletrodoméstico também acabou vendendo bastante, a gente registrou um aumento muito alto na venda de eletrodoméstico. Aí como eu comentei, um dos fatores que ajudou esse crescimento do ticket médio no Brasil, foi a mudança de perfil de consumidor. Então a classe C, que são as pessoas que ganharam, que tem salário de até 3 mil reais, se a gente olhar no dado lá de novembro de 2013, já representou 54% dos compradores na internet. E agora, se a gente analisar aqui o dado de dezembro de 2015, representa só 39%. Então, a classe C, que era um dos potenciais e maiores compradores da internet nos últimos dois anos, perdeu muita força, até por questão de desemprego, ou por questões de segurar o custo, e agora só tem uma participação de 39% das vendas. E a gente vê que pessoas de classe, principalmente B, que ganham entre 3 e 8 mil reais, cresceu a participação, chegou a 42% agora em dezembro de 2015. E pessoal de renda mais elevada, classe AB, chegou, era 9% lá em dezembro de 2013, e agora tem uma representatividade de 19%. Então isso também ajuda a puxar o ticket médio, porque são pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, e compram produtos de valor geralmente mais elevado. Aí outra mudança que tem ocorrido no mercado, é a mudança em relação ao frete grátis. Eu acho que o frete grátis foi uma estratégia muito boa do comércio eletrônico no começo, até porque o consumidor brasileiro ainda não estava acostumado a comprar pela internet, e ele precisava de alguma forma ter algum incentivo para que começasse a comprar através do comércio eletrônico. Então eu acho que foi uma estratégia boa no início, onde praticamente 70%, 80% das vendas eram realizadas com frete grátis. Então o mercado acabou sendo educado e acostumando a comprar sempre sem pagar pela entrega. Então agora que o mercado tem buscado mais rentabilidade, que uma das coisas que a gente notou também no ano de 2015, é que o mercado tem buscado melhorar a rentabilidade, por mais que pareça ser contraditório, num momento de crise, onde as empresas têm vendido menos, o mercado tem cobrado, as empresas têm cobrado muito esse aumento de rentabilidade. Então o mercado mudou essa estratégia de frete grátis, ainda é muito utilizado para setores como moda e acessório, cosmética e perfumaria, mas os grandes players, a B2W, a C9, o Walmart, o grupo Máquina de Vendas, a Magazine Luiza, esses grandes players têm diminuído muito o percentual de frete grátis. E a gente chegou agora no quarto trimestre de 2015, com uma média só de 40% dos pedidos realizados com frete grátis. E a gente chegou a registrar, se a gente analisar só o mês de outubro, só 38% dos pedidos realizados através do comércio eletrônico tiveram frete grátis. Então, eu acho que isso é uma mudança dolorosa para o mercado, como eu comentei, o consumidor foi educado a não pagar pelo frete, e agora eu acho que as lojas notaram que realmente não tem como fugir disso, tem que cobrar frete pela entrega. Lógico, sempre analisando muito o menu de opções de acordo com a necessidade do consumidor e de acordo com a urgência. Então, se o consumidor quer receber o produto no mesmo dia e ele quer receber com o horário agendado, ele vai ter que pagar por isso. Agora, se ele não tem urgência, ele pode receber daqui a um mês e ele tem sempre o pessoal disponível em casa para receber, aí, eventualmente, ele pode receber essa compra com frete grátis. Então, eu acho que o mercado, a partir de agora, vai trabalhar muito essa questão de como analisar a necessidade real do cliente e como efetivamente atendê-lo da melhor forma possível, cobrando ou não frete. Como eu comentei, essa mudança é muito dolorosa, a gente avaliando as reclamações realizadas por consumidores nas compras do Black Friday, quando o consumidor paga um frete baixo ou ele não paga frete, ele tem o frete grátis, a tendência dele reclamar é menor. Então, só 4% dos 100% que responderam pesquisas da EBIT e que tiveram frete grátis na Black Friday reclamaram. Enquanto que quem pagou de R$100 a R$500 de frete, 18,7% reclamou. Então, quando o consumidor paga pelo frete, ele acaba naturalmente ficando mais exigente. Então, por isso que eu falei, é complicado para a loja. A partir do momento que ela passa a mudar um pouco a sua estratégia de frete, é natural que o consumidor, a nota da loja, o índice de satisfação do consumidor, ele tende a cair também. Então, com o aumento de 3% no volume de pedidos e com o crescimento de 12% do ticket médio, a gente fechou no crescimento anual de 15,3% no comércio eletrônico. Então, perante ao cenário econômico que eu mostrei no começo, onde o varejo caiu 4%, o mercado de e-commerce ainda crescer 15,3% é um número muito satisfatório. Então, a gente pode considerar que o resultado foi bom. A primeira estimativa que a gente fez para o ano de 2015, lá em dezembro de 2014, foi em torno de 20% de crescimento. A gente fechou o ano um pouquinho abaixo do que a gente tinha previsto, mas frente ao cenário econômico do país, um crescimento de mais de 15%, nós da EBIT ainda consideramos como muito positivo. Esse crescimento foi em torno de 15% no primeiro trimestre, 17% no segundo, 12% no terceiro e 17% no último por conta de Natal e Black Friday. Então, a gente teve 106,5 milhões de pedidos, um total de 39,1 milhões de e-consumidores. Então, quem acompanha já o WebShoppers, o relatório da EBIT, alguns anos anteriores, desde 2001, 2000, a gente sempre reportava o número de consumidores acumulado. Então, eram os potenciais consumidores do comércio eletrônico. Agora, a gente está divulgando o número de consumidores ativos. O que é número de consumidores ativos? Aqueles que compraram pelo menos uma vez no ano. Então, a gente registrou que teve 39,1 milhões de consumidores, o que dá uma média de pedido de 2,7. Ainda é um número baixo. A gente pode chegar a uma recorrência muito maior de compras. Tem um público mais heavy user que acaba comprando mais que 10 vezes por ano. Mas a gente tem um público que ainda compra uma única vez no ano inteiro no comércio eletrônico. Então, como fidelizar esse cliente, como fazer com que ele compre mais, é um dos desafios agora para o ano de 2016. Como o faturamento que a gente fechou o ano foi de 41,3 bilhões, a gente pode fazer um cálculo simples e achar que a média de gasto anual do consumidor brasileiro foi de 1.055 reais. Alguns outros destaques. A gente separando o faturamento em grupos de lojas por faturamento, ou seja, lojas que faturaram mais que 100 milhões no ano de 2014 e no ano de 2015, um grupo de lojas que faturou entre 1 milhão e 100 milhões, e um grupo de lojas que é o Long Tail, que faturou menos que 1 milhão no ano de 2014 e no ano de 2015. A gente nota que teve um acréscimo de 16% nesse grupo 1, que são as grandes empresas que faturaram acima de 100 milhões. Aqui tem um fator interessante, que além dessas lojas terem crescido, a gente teve um potencial investimento e crescimento do mercado de marketplace. Então, se a gente analisar o dado do Long Tail, onde a gente teve uma queda de 18,7% para as pequenas lojas, na verdade, parte desse faturamento está migrando para o grupo 1 por conta do marketplace. Então, as lojas passaram a vender através dos grandes players, e uma vez que a gente contabiliza a venda para o grande player, então é natural que tenha um crescimento aqui para esses grandes varejistas. Outro dado interessante no ano de 2015 foi o maior crescimento da penetração de vendas do e-commerce, do mobile commerce. A gente começou no primeiro trimestre de 2014 com só 6% das vendas realizadas via tablet ou smartphone. E a gente chegou agora no último trimestre de 2015 com 14% das vendas realizadas por tablet ou smartphone. Ainda é um número baixo se a gente considerar o total de acesso que já ocorre através desses dispositivos. Se a gente analisar o dado de Conscore, de Nielsen, de SimilarWeb, que são as ferramentas de mercado que monitoram o volume de vendas, o volume de acesso, de visita aos sites de comércio eletrônico, a gente vai ver que alguns sites já chegam a 35%, 40% dos acessos originados via dispositivos móveis. Então a gente chegar num faturamento num volume de pedidos de só 14% ainda é baixo. Então a gente acredita que no ano de 2016 ainda tem um espaço muito grande para crescer as vendas via mobile. Em relação à penetração por dispositivo, a gente tem no Brasil que o líder ainda é Android, com cerca de 65%, 70% das vendas. iPad vem perdendo um pouquinho em participação, mas fica em torno de 12%, 11%. iPhone com cerca de 21%, 24% e 27%. E o Windows Phone 0,4% em média. Há uma outra informação interessante, eu acho que parte desse aumento das vendas mobile, além de uma questão de user experience, de melhorar o site, do site ser responsivo, de funcionar, de ter as fotos onde o consumidor consiga visualizar de maneira clara, onde ele consiga ter maior segurança nas compras. Um dado interessante que a gente monitorou através das pesquisas da Ebit é que cerca de 80% das compras realizadas por dispositivos móveis ocorre quando o consumidor está logado em alguma conexão Wi-Fi. Então o consumidor ainda se sente muito inseguro em comprar via smartphone por conta de achar que a conexão dele pode cair ou que a compra não vai ser finalizada. Então, além de toda essa questão de melhorar a usabilidade no celular, eu acho que a estratégia das lojas também passa a ser em identificar melhor o comportamento do consumidor através desses dispositivos. Então eu trouxe aqui um exemplo no dia 6 de outubro de 2015, era uma terça-feira, qual foi o share de participação das vendas do mobile e de notebook desktop. Então a gente vê que, por exemplo, nesse dia, às 6 horas da manhã teve um pico aqui de vendas via celular que a gente chegou em uma penetração de 22,5 só em Android. Então eu acho que é parte da estratégia das lojas agora para 2016 é analisar o comportamento de compra desses consumidores. Por exemplo, a partir das 6 horas da tarde volta a crescer as vendas via mobile. Então as lojas precisam entender que o consumidor agora tem mudado, que ele migrou muito para o smartphone, que grande parte dos novos consumidores eles acabam entrando por dispositivos móveis também para realizar a primeira compra na internet. Às vezes é um consumidor que nem tem disponível um notebook ou um desktop em casa. Então acho que parte desse crescimento agora de 2016 depende muito da estratégia das lojas em como analisar o comportamento consumidor no mobile. Deixa aí, André, só um minutinho. 6 horas da manhã. O pessoal levantando. Nem tirou a cabeça do travesseiro e está olhando no mínimo o e-mail para saber o que tem na caixa. E acho que essa é uma oportunidade que o André está dizendo quando ele diz de melhorar, de pensar a estratégia de comunicação e relacionamento que tem. Porque isso com certeza aqui é para ver o que vai fazer do dia, a agenda e o e-mail que entrou e que deve ter alguma promoção que interessa a ele. Exatamente. Obrigada, André. Aí também um outro dado interessante, o fato do mercado não ter crescido tanto no ano de 2015 fez com que as lojas trabalhassem com a capacidade operacional um pouquinho mais baixa. Então o Net Promoter Score, que é uma metodologia que a gente utiliza da Ben Company para medir o índice de satisfação do consumidor no comércio eletrônico, ele nunca foi tão alto. A gente chegou a um percentual de 66% de satisfação analisando os dados de todas as lojas junto. Então o consumidor brasileiro ele nunca ficou tão satisfeito com os serviços prestados pelos e-commerce no Brasil quanto no ano de 2015. A gente teve uma queda agora em dezembro no mês de dezembro, é natural por conta de Natal e principalmente Black Friday, mas se a gente analisar para dezembro de 2015 versus dezembro de 2014, esse percentual ainda é maior, 60% de satisfação. O número de consumidores ativos, aqueles que realizam pelo menos uma compra na internet ao longo do ano, em 2014 era 38 milhões de consumidores e agora em 2015 a gente teve 39,1. Um crescimento baixo no volume ativo de novos consumidores por conta daquele enfraquecimento que eu comentei lá no começo da classe C. Se a gente analisar ainda o potencial do e-commerce no Brasil, o quanto que ainda tem de consumidores que poderiam migrar para o mercado de comércio eletrônico e aumentar esse volume de vendas, se a gente analisar o total de e-consumidores em 2014, desculpa, de internautas em 2014, 107,8 milhões, contra 118,7 milhões de internautas no Brasil em 2015, que acessam sites de comércio eletrônico 68,4 em 2014 e 78,3 em 2015, o que dá uma penetração de vendas de 55% comprou em 2014 e só 50% comprou em 2015, ou seja, ainda tem metade dos internautas no Brasil que poderiam virar compradores de sites de comércio eletrônico, mas ainda não realizaram uma compra ou não compraram no ano de 2015. Os principais motivadores de compras que o site de comércio eletrônico tem utilizado para divulgação do produto, site de busca, em torno de 23%, aqui tem praticamente grande força Google, sites de comparação de preço, em torno de 10%, promoção via e-mail, ainda é muito forte, com 10% como principal motivador de compra, seguido de recomendação, redes sociais, sites de fabricantes, shopping virtual, portais, TV, então, esses são os principais motivadores de compra declarados pelos consumidores ao longo de 2015. Falando um pouquinho do mercado de Minas Gerais, é o terceiro mercado que mais vende no comércio eletrônico, com cerca de quase 12% das vendas no Brasil, perdendo só em participação para Rio de Janeiro com 12,4% e São Paulo com 37,1%. O perfil desse consumidor no estado de Minas Gerais, ele é muito parecido com o perfil do resto do Brasil, cerca de 50% dos compradores são homens e 50% mulheres, a média de idade em torno de 42 anos, apesar de ser um consumidor aqui em Minas Gerais um pouco mais graduado, 63,6% declarou que já possui curso superior, a renda é um pouquinho mais baixa, 4.700% para o Brasil como um todo contra 4.414%. Então, analisando esses dados em relação ao volume de pedidos, a gente teve quase 12,3 milhões de pedidos realizados aqui no estado de Minas Gerais, as principais lojas americanas, da FIT, Drogaria Araújo, Extra, Cabum, Magazine, Ponto Frio, Ricardo Eletro, Saraiva e Walmart. E teve um faturamento de 4,8, quase 5 bilhões do faturamento do e-commerce veio aqui do estado de Minas Gerais. O ticket médio é o 17º, se a gente analisar todos os estados do Brasil, com 393, mas é muito próximo dos outros, ficam sempre na casa de 402, 403, então o ticket médio, apesar de ser o 17º, é muito próximo da média dos outros do Brasil. Em questão de categorias mais compradas, também não muda muito do cenário de Minas contra restante do Brasil, então se a gente analisar aqui, tem só uma participação um pouquinho maior em telefonia celular e também moda e acessório em volume financeiro e em volume transacional, é um pouquinho maior também para moda e acessório, telefonia celular e é um pouquinho menor em livros. O resto do Brasil tem uma penetração de 8% das vendas são para livros, enquanto que aqui no estado de Minas Gerais 6,7. Aqui um estudo que a gente vai divulgar na próxima edição do WebShoppers, que sai agora em final de fevereiro, onde a gente vai mostrar como é que foi o cenário de cross-border, ou seja, compras em sites internacionais. A gente, de forma bem resumida, notou que, apesar do aumento do dólar, o crescimento foi de 60% no faturamento, então o consumidor comprou produtos de valor mais baixo, em 2014 comprava produtos de até 48 dólares em média, e em 2015 comprou produtos de 35 dólares. Só que ele aumentou a frequência, ou seja, ele comprou mais em sites internacionais, e com o aumento do dólar, que cresceu muito no ano passado, a gente registrou esse crescimento de 60% no faturamento, o que, em número absoluto, dá um faturamento de 6,7 bilhões. Então, 6,7 bilhões do dinheiro que entrou foram para compras em sites internacionais no ano de 2015. Em relação ao local de entrega, a maioria ainda se seleciona como receber o produto em algum endereço no Brasil, mas teve um aumento na participação de receber o produto na casa de amigos ou no hotel onde ele vai se hospedar, chegando a 23% agora em 2015. E aí, só falando um pouquinho sobre intenção de compra, a gente notou que aqui é uma pesquisa que a gente faz em parceria com o IBVAR e com o PROVAR, onde a gente mede no estado de São Paulo qual a intenção de compra do consumidor. Então, o PROVAR e o IBVAR, eles medem a parte do varejo e nós da EBIT medimos como é que está a intenção de compra do consumidor no mercado de e-commerce. Falando um pouco de varejo, o primeiro trimestre agora de 2016, a intenção de compra do consumidor ficou em 41,2%. É o pior primeiro trimestre do ano desde que eles começaram a medir lá no ano 2000. Então, a intenção de compra do consumidor, o quanto ele quer gastar, está muito ruim no cenário do varejo. No e-commerce ainda é alto, a gente teve no primeiro trimestre de 2015 e no segundo trimestre de 2015 também, um percentual que foram, inclusive, os mais altos que a gente registrou até hoje. Isso porque no início de um cenário de mudança econômica e de crise, a tendência do consumidor é ir para o comércio eletrônico. Por quê? Porque os preços geralmente são mais baratos no mercado de comércio eletrônico. Mas, mesmo assim, ao longo do ano a gente viu uma degradação desse número e a gente chegou no último trimestre só com 82% de intenção de compra e agora no primeiro trimestre de 2016 com 83,1%, o que é, inclusive, o número mais baixo registrado para primeiro trimestre. Principais categorias que os consumidores pretendem comprar eletrônicos, eletrodomésticos, informática, livros, telefonia celular. Então, não muda muito do que a gente tem notado nos últimos anos. E expectativas para 2016 para finalizar. Então, a queda do varejo lá, de acordo com dados do IBGE, é 3,5%. Então, a gente vai chegar com o número final em 2015 de 1 trilhão e 268 bilhões no faturamento do varejo, enquanto que o e-commerce com o crescimento de 15,3% fechou em 41,3%, o que dá uma participação das vendas do comércio eletrônico de 3,31%. Então, a gente foi de 2,76% para 3,31% em 2015. Ou seja, é o consumidor mudando o seu comportamento e migrando suas compras para a internet. Aqui um comparativo desde o ano 2000, então, a curva do crescimento do e-commerce ainda é muito mais alta se comparado com o varejo. Mas, eu trouxe aqui um dado dos Estados Unidos, onde, se a gente excluir alimentos, o e-commerce já tem uma participação de 15%, enquanto no Brasil a gente é 3,6%. Ou seja, aquilo que a Vivi sempre comenta, tem espaço para crescimento? Eu acho que tem espaço para triplicar nos próximos anos. É uma questão de a gente continuar investindo, as lojas continuarem buscando inovações para que a gente consiga alcançar um patamar parecido com o mercado americano, acima de 10% das vendas sendo realizadas por comércio eletrônico. Aí, só um dado interessante, 279 bilhões com dólar a 4 e pouco, o mercado de e-commerce é do tamanho do mercado de varejo no Brasil. Então, daí a gente vê a diferença de tamanho das duas economias. Em relação à previsão, a gente vai divulgar o número oficial no dia 24 de fevereiro na próxima edição do WebShoppers. Só alguns dados preliminares. Então, crescimento de pedidos vai ficar muito parecido com o ano de 2015, a gente vai crescer em torno de 2% a 5% em volume de pedidos. Ticket médio, aqui também tem muita questão da inflação, deve crescer de 9% a 13%. E o faturamento deve ficar em torno de 11% a 15% agora de crescimento em 2016. O que a gente precisa se atentar para manter esse crescimento alto agora no ano de 2016? Eu acho que os fatores que eu diria que são mais sensíveis aí é como trabalhar preço, frete e prazo de entrega. Qualquer um desses que você alterar vai, de certa forma, impactar a percepção do consumidor. Questão de parcelamentos, juros ou à vista. Diferenciação. Então, hoje em dia, surgem muitas lojas de comércio eletrônico, então é como se diferenciar da concorrência. Como trabalhar as vendas via omnichannel, ou seja, como integrar o varejo com o mercado de e-commerce. Como trabalhar o mix de produtos, datas comemorativas, como o dia do consumidor, Black Friday, que tem impulsionado muito o e-commerce. Conversão de experiência em e-commerce. Manter essa qualidade de atendimento ao cliente. Trabalhar em categorias mais emergentes. Então, eu diria que quem está entrando no mercado de e-commerce agora, procurar trabalhar categorias de nicho, de categorias que ainda foram pouco exploradas, como alimentos e bebidas, artes e antiguidades, setor de pet shop. Então, categorias que não tem já grandes players atuando de forma muito forte. Ou trabalhar com produtos exclusivos. Aí tem o que a Vivi comentou no começo. Ainda tem gente querendo atrapalhar um pouco isso. Acho que é muita burocratização no Brasil. E acima de tudo, acho que é muito planejamento e execução nota 10. Acho que isso é fundamental para que o mercado de e-commerce continue crescendo agora em 2016. Obrigada, André. Palmas, pessoal. de Mato R Mato R Mato R